Música 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 Essa é essa, cara, e o freezy é essa? Eu não vou deixar mais para a casa. Eu não vou deixar mais pra te dar. Eu não vou deixar de ficar mais para a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. daar melhor e um olha e Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um bom? Não é bom? Você tem um pouco de água? Você tem um pouco de água? É, 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 é! É um pouco de água friazada! Olha, o que é que faz a gente? É isso aí! É um bom para nós! 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 Seus filhosmixotavam, é um bom para uh gay é um bom e rakam! Ei, mordisters para um bom para lá. É um bom para quevemos um bem-estar? Sim! Acho que em casa do a água quão. É, tem de. Você picado para ela? Estgan à água se quiser Agora ele vai colocar见 um bom em que fazer um bom KATOC complete. Olha a rique! A gente vai dar um vídeo para o Fábio. Ok, ok, ok. Ok, ok. E aí? Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto